E essa vai pra minha coroa, meu pai é o cara Eu sou a cara dos meus pais com várias diferenças A carne é páreo, o corpo é nulo, eu punho Passa a energia que eu acabo com essa fraude Aproveita bem, porque esse vai ser o último round Entende mano aquilo que eu vou dizer É de lembro MCV acabando com você É sério, teu rap não é cria Como é que você se sente já se tornando freguesia Por isso que o rap não servia, tá vendo? Vai perder duas vezes e isso é um dia A primeira você não ganhou Até o Fanda comentou e te falou Que pra mim, você rimou foi com um peso morto Meu freestyle é topo reto e nunca que vai ser torto É engraçado eu falar de ideologia Você é um moleque que fala tanta pederastia Mas você não pode ser nem um pouco criterioso É só provar no Facebook que você é um passo de um mentiroso No MC, tanto que ele vive Por isso mesmo que eu sei, é o esforço que eu tive Só que na rima, eu digo você vive É por isso que agora não desliza Mas eu falo aquilo que eu quiser Aliás, essa é minha força na batida Pra eu me manter de pé Sinceramente, você não presta atenção no que tu fala Falou que não ia batalhar Então por que você não fecha a boca e cala? Por isso mesmo que teu rap não é zica Você fala o que tu quiser Eu também Ei, por que tu critica? Cala a boca, é a solução O que eu escuto aqui é rap real, liberdade de expressão Engraçado você fala isso dessa arte Eu não posso criticar Você critica a minha parte? Olha só, você agora se contadiz Tá mostrando que na vida não passa de um aprendiz Eu critico isso Eu critico sim, moleque Porque você não manda bem Mas eu só critico o erro Que eu não erro também Por isso mesmo que tu animais Só falo bom de você Quando eu não faço igreja Mas se eu não mando bem Quem tem que dizer é o museu Secretário nacional E o seu sonho era ser eu Saber você O que eu conheci o nosso tempo É representar o seu tratamento Do conhecimento Se você, você tá muito enganado Que que eu queria fazer parte De um grupo fracassado O que que tu faz, ô vagabundo? Ela é dan, ela é gol Ei, ei, ei É nesse que eu matei a dor, dois e meia A MLA não tem respeito O rap faz direito O bom é o tanto Tu vai cair do mesmo jeito Manha, se tu é avião Tu tá fugindo Na tua mente tem montanha Agora é muito grande Hoje tu vai matar Antes de partilhos Pode até tentar Hot Wheels Eu vou falar Isso aqui é Hot Wheels E aí, vai encarar Agora eu já vou abrir teu caixão, ó Esse é o beat Ele é musical O freestyle verdadeiro é mais do que transcendental Essa parada aí de você disse crente Isso é o meio, tem gente de toda gente Olha só, isso daqui é liberdade Seja pra falar da cultura ou da cidade Pode ser gay, pelo amor, seja o que for O rap é muito mais que isso Resplandeça mais valor Eu tenho valor Qual que é a atividade Eu reconheço a diversidade Mas é você que começou seu doutor Me chamou de boneca e depois voltou de caô Aí então você não entende, tudo volta igual ioiô Você é menino, vai assistir o seu Yu-Gi-Oh Mas aí na ruiseira é bagulho Você veio de boné Na batida no irmão Tem que ter foco e muita fé Olha só, então não vem com grude Sei que você ligava todo dia pro iude 4-0-0-0-2-8-9-2-2 E a tua morte vem agora ou vem depois? Minha bala não vem depois E de Natal ele pediu um Playstation 2 Qual que é, irmão? Qual o problema de ligar pro iude? Iude, tem o alvo se você tem mais atitude Quem que disse? Olha só na rima, agora você vai ser simplesmente o vice Porque não precisa rincer, fica na fila Tava chorando, queria falar com a Priscila Priscila, fechei quadrilha E depois eu formacei e fechei a matilha Qual que é, irmão? Do alvoroço Mato é bebê, não conhece Priscila da TV Corosso Isso aí que você diz Só que da antiguidade eu tenho raiz Não é porque eu sou bebê que não tenho maturidade Tá te faltando originalidade, versatilidade Não tá faltando nada, eu tô no quadradinho Vou te dar um quartinho, tu vai ficar é doidinho Você não entende, meu irmão, essa é a parada Não vem, bota o dedo na cara, ô camarada O tempo vai dizer, o tempo vai dizer E ele vai te ensinar que o seu corpo vai morrer Eu posso ser gordão, eu posso ser gordão Tô gordo e inflado, obeso de informação Você não entende não, você não entende não Que rap veio aqui nesse corpo fazer missão É tudo em um som, é tudo em um som Freestyle pra mim, me arrepia mais que oração Meu corpo vai morrer Faz o sentimento lá aflorar pra fora Você não entende, esmaece igual a Eurora Você não é burro, deixa eu te explicar A mente não funciona se o coração parar Fechei, você tá ligado e cê é um cuzão Estilo sub-zero, seu coração arranca o canal Você não é educado, me chama de cuzão A mente não depende do corpo, isso aí é a contradição A mente é livre, desprende do vaso Seu pensamento, parça, é muito raso O pensamento é raso, não dá nada Porque, parça, é zima improvisada Meu pensamento errado é oriundo Já você é gordão, o prato tem que ser frio O prato tem que ser frio O prato é frio do mesmo, meu mano Pensamento faça d'água, pensamento oceano Será que já tá entendendo? Não adianta meu parceiro, não consegue rebater Só esse ano, seu estado é crítico Batalha é sangue, não adianta ser pacífico Fechou, só pra lugar de unidade Uma gênera corrente pra invadir a cidade Mas essa guerra pessoal é sua Prefiro ser pacífico Tem muito sangue na rua Fique que eu mato meu irmão Eu vim aqui pra pegar a mão em paz e salvação Tem muito sanguezinho, disciplina Lógico, acabei de matar a baleia assassina Tem sangue na baleia, mas o bebê da guerra Com sangue da baleia enche a cantareira Em cima desse banco eu te espanco agora Cê sabe mano que eu sou insano A rima revigora, eu te chuto pra fora Sabe mano que é que eu honro um plástico Você não honra nada Minha rima é um plástico que fica até depois da minha morte E vai ser depois da sua se tu tiver sorte Porque cê sabe, a rima que cabe vacilão Cê não consegue manjar nada Não sabe improvisação Pode crer, o cara fala que me espanca No último golpe eu dou um corte parceiro Que não estanca Cê sanga até morrer Aí cê vai chorar O bagulho é doido e só me resta te enterrar Então, parceiro Aqui eu sou fristaleiro Você pode me chamar aqui de MC Coveiro Porque o bagulho é doido parceiro E eu vou falar Sabe por que de verso bom eu tenho um a par Não, mano, ela só é remédio Tu é coveiro sim, o cemitério é mó tédio Por isso mesmo, cê tá no abandono Negu incente até na morte Tua rima me traz sono Mas em qualquer lugar o rap tem que existir Se eu tô lá cantando, o parceiro é pras almas subir Então eu vou ficar presa aqui na terra Pra se libertar, parceiro, de toda guerra Só que aqui, mano, eu que vou vencer Cercando as palmas subir Eu vim fazer rima pra sua alma descer E você não entende nada, então Cuidado aqui enquanto eu faço minha levada E eu vim fazer o rap ficar eterno Minha alma vai descer pra resgatar os irmãozinhos que tão no inferno Eu vim fazer o rap ficar eterno Minha alma vai descer pra resgatar os irmãozinhos que tão no inferno Tá ligado, mano, que isso que é muito lindo Não, mano, isso aí nem foi ataque Se tá no inferno é porque não tem mais resgate Essa é a diferença que não tem Tem que tomar cuidado Se cê descer lá é porque cê viveu errado Mesmo assim, irmão, o meu olho tem um brilho Não esqueça que já não esquece de nenhum filho Eu vim fazer o rap ficar eterno Cê tá ligado, é geral lá E o medicião Fora de uma batalha Fora de uma batalha